Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, estou aqui esperando o Rafa terminar a revisão do carro dele. Enquanto isso, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês para falar sobre um assunto que eu achei super interessante, eu acabei de ler, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês olharem, porque eu acho super bacana. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece no Brasil, os estados aqui têm uma capacidade legislativa muito grande, eles têm uma capacidade de regulamentação muito grande. Além disso, existe a questão cultural, então não vamos confundir uma coisa com outra, não vamos imaginar que é simplesmente uma questão política ou uma questão legislativa que interfere nisso, certo? Saiu uma pesquisa, que é essa que eu estou deixando aqui para vocês olharem, que eles fizeram uma avaliação de quanto vale de verdade 100 dólares dentro de cada um dos Estados. Se você tiver 100 dólares na mão na Flórida, no Texas, na Califórnia, em Nova York, em Ohio, onde quer que seja, quanto vale esses 100 dólares? Qual é o poder de compra desses 100 dólares? Isso é o que pesa no bolso das pessoas, isso é o que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Muita gente fala assim, poxa, mas o dólar está subindo. Não, não é verdade, o dólar não está subindo, o dólar continua ali, quem está caindo é o valor do real. E quando você olha dentro dos estados em si, você tem não só a questão cultural, mas também a questão de consumo, também a questão, obviamente, de taxas e também, obviamente, a questão cultural de compras. Então, isso acaba fazendo um jogo nessa balança que é muito importante, tá? E eu acho que é isso que vocês precisam prestar um pouco de atenção. Outro ponto que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção quando vocês olhassem essa tabela é que existe aí aquela lenda, né? Das pessoas falando, poxa, não, mas se você pegar um salário da Flórida, ele é um pouco mais baixo do que um salário em Massachusetts. Bom, eu concordo com você, mas a gente precisa ver primeiro quanto vale esse salário, essa tabelinha que está aqui embaixo que vocês vão ver, quanto vale esse salário, quanto vale mil dólares na Flórida e quanto vale mil dólares em Massachusetts, né? Lembrando que na Flórida você tem a constância, isso eu falo sempre para as pessoas prestarem atenção. Não adianta você ter 12 meses no ano se você só consegue trabalhar nove, porque os outros três, muitas vezes, você tem aí fechamentos de lojas, fechamentos de comércios, fechamentos de estradas, fechamentos... E eu não falo fechamento constante, né? Você tem um, dois, três dias fechado, depois você tem uma semana bem, depois você tem mais outro um, dois, três dias fechado por causa de neve, por causa de condições climáticas, por causa de tempestades e isso acaba fazendo com que o seu faturamento ele seja irregular, mesmo que ele seja mais alto, tá? Ele pode ser, o valor hora pode ser mais alto, mas no final das contas, esse faturamento acaba sendo irregular e essa irregularidade, muitas, para muitas profissões, não digo todas, mas para muitas profissões ele acaba sendo mais desfavorável. E aí quando você pega aquele montante, vamos dizer que você ganha 5 mil dólares em Massachusetts, se você ganha 5 mil dólares na Flórida ou na Califórnia, o que você ganha de verdade com o que você gasta, porque aquele seu dinheiro vai valer menos em alguns lugares, essa é a conta que você precisa fazer, tá? Essa é a conta real, é o que você ganha, com quanto você gasta e o que realmente vale o seu dinheiro naquele lugar. Aí sim você pode dizer para mim, não, aqui o meu dinheiro, eu ganho mais porque o meu dinheiro vale mais, esse é o ponto. Não adianta você ganhar 10 mil dólares e se esse 10 mil dólares compra para você uma cesta básica e no outro lugar ele compra uma cesta básica e meia, né? Então obviamente no outro lugar vale mais a pena você ganhar dinheiro e trabalhar ali, porque ali é onde o seu dinheiro vai valer mais. Essa é a conta que eu quero trazer para vocês, para a gente começar, eu vou trazer alguns vídeos, eu vou trazer mais 3 vídeos falando sobre essa questão, por isso que eu fiz esse aqui primeiro, mostrando essa tabela, depois eu vou mostrar uma outra tabela num outro vídeo e mais uma e depois mais duas, para a gente ter uma sequência aqui para vocês entenderem de verdade, qual é o custo de cada lugar e como você deve se programar quando você pensa em morar fora, seja em qualquer outro país, né? Olhem sempre a questão regional, quanto vale o seu dinheiro naquela determinada região, aí você consegue se balizar melhor, tá? Você trazer 5 mil dólares por mês no Brasil, vamos imaginar que você tem uma renda no Brasil, você traz 5 mil dólares por mês no Brasil, 5 mil dólares na Califórnia vale muito menos menos do que 5 mil dólares no Texas, com certeza absoluta, né? Isso é uma coisa importante para você pensar. Fiquem com Deus, grande abraço, link na descrição, bom final de semana.